Há um brilho de facas Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em a reação E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante De que um grande amor ausente Dura feito de amante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não querer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro lhe trouxer O passado de volta Num semblante de mulher O passado de volta Num semblante de mulher